Bem, pessoal, eu venho como representante legal do PSDB e aqui eu represento todos os amigos filiados do partido. Eu represento o nosso diretório estadual, o nosso representante Jones Oliveira, o prefeito da cidade de São Francisco, o doutor João Bosco, para dar declaração sobre como ficará o PSDB na campanha de 2020. Vocês sabem, eu já disse isso em outras declarações, que o grande objetivo do nosso partido é a eleição dos nossos vereadores, que compõem hoje o quadro do PSDB. Esse é o nosso trabalho, é para isso que nós estamos nos fortalecendo, para que nós tenhamos representantes na Câmara Municipal da cidade de Souza. Em reunião com todos os membros que compõem o partido, na última quinta-feira, dia 27 de agosto e ontem, no dia 2 de setembro, foi decidido, em relação à majoritária, que nós apoiaríamos a reeleição do atual prefeito Fábio Tayroni. Muito importante ser dito que foi de forma unânime e foi levado para a plenária, onde todos tiveram espaço de dar o seu ponto de vista e, de forma unânime, todos definiram que o melhor posicionamento para o PSDB era o apoio à reeleição do atual prefeito Fábio Tayroni. No entanto, seguindo a orientação da estadual, nós não participaremos da coligação do atual prefeito. Então, o PSDB não participará da coligação, mas os membros que compõem o PSDB o apoiarão.